Em Coronel Domingos Soares, Maria Antonieta de Almeida Araújo, PSD, que havia sido prefeita de 2017 a 2020, foi eleita agora para mais um mandato a partir de 2025. Em Clevelândia, a atual prefeita Rafaela Martins Nozzi, PSD, foi reeleita. Em Nova Prato de Iguaçu, foi eleita a agricultora Elisete Cavazin, conhecida como a Neguinha do Sassá, também do PSD. Em Renascença, foi eleita a psicóloga Fabiele Manfredi, do PDT. Ela tem como vice Elenir Mafessoni, PDT, uma das sete mulheres eleitas para o cargo nos 42 municípios. As outras vices são Ana Cláudio Madruga, Salto do Lontra, do MDB, Neuza Maria Viganó, Pato Branco, do PL, Marga Suzana Viganó Felipe, de Marmeleiro, do Avante, Solange Belan, Mariópolis, do MDB, Maria de Lourdes Bertani, Francisco Beltrão, do Podemos, e Sandra Guedin Turmina, de Cruzeiro do Iguaçu, do PDT.